A Bel Ferreira surpreende sobre novos reforços do Palmeiras, expectativa baixa, não estou esperando. O treinador quebrou o silêncio sobre as chegadas de três novos jogadores ao Verdão para a sequência da temporada 2024. O Palmeiras segue ultrapassando o momento excelente na temporada de 2024. No último domingo, 23, o time alviverde, que teve mudanças na escalação, bateu o Juventude, pelo placar de 3 a 1, para alcançar sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Verdão chegou aos 23 pontos e assumiu a vice-liderança, apenas um ponto atrás do líder Flamengo. Foi um jogo em que fomos melhores, mostramos a nossa força, analisou o técnico Abel Ferreira em entrevista coletiva. Mais uma vez um adversário com mais um dia, de descanso, que o Palmeiras. Isso já disse que faz muita diferença naquilo que é o rendimento físico dos jogadores. Hoje tive que trocar meus jogadores. Um na defesa, um no meio e um no ataque. Porque realmente tem que ser assim, não há outra forma, acrescentou. Novos reforços. As vésperas de mais um período de janela de transferências, o elenco ao viver de irá receber novidades em breve. Depois de anunciar a contratação de Felipe Anderson, o Palmeiras está próximo de Maurício e Augustin Giai, de Internacional e San Lorenzo, respectivamente. Mesmo diante da alta expectativa pelas chegadas, o treinador optou por, estrategicamente, reduzir as expectativas. Eu gosto sempre de ter expectativa baixa, porque os jogadores têm de chegar, disse. O Felipe Anderson vai chegar numa fase de adaptação ao clube, a exigência de jogar de dois em dois dias, vem de um período de férias. Portanto, vamos dar um tempo. Os outros ainda não têm o confirmação da direção quando chegam, mas são opções, acrescentou o português que mandou a Real. Vamos ter calma, paciência, porque não estou esperando que cheguem aqui e reproduzam dentro de campo tudo aquilo que já mostraram. Leva tempo, vamos ver como a equipe vai reagir. Eu pensei que a equipe ia sentir mais a falta desses jogadores que saíram. Mas se eu disser que a equipe melhorou, é o que é, completou. Leila contraria a Bel e vai trazer substituto de Hendrick para o Palmeiras. Palmeiras tem Carlos Vinícius na mira para o ataque, mas também estuda outros nomes. Com a saída de Hendrick, o Palmeiras está no mercado em busca de uma possível reposição. Alguns nomes já estão sendo especulados nos bastidores e novidades devem aparecer ao longo da novela que irá abrir dia 10 de julho. Sem clubismo, Neto diz quem é favorito entre Palmeiras e Flamengo, não tem arbitragem. Embora a Bel tenha falado na última coletiva, após a vitória diante do Juventude por 3 a 1, no último domingo 23, que não tinha pedido um centroavante para a diretoria e está satisfeito com Rony e Flaco Lopes, o Verdão tem sim o interesse em trazer mais um camisa 9. Não falei à diretoria que precisava de um atacante. Eu falei ao Flaco que se ele não mostrasse toda a qualidade que tem, aí sim eu ia buscar um centroavante. É um jogador que está em crescimento, e isso acontece muito. Quando os jogadores chegam do Palmeiras ao Lanús, com todo o respeito, que é uma equipe aguerrida, mas com a dimensão do clube e a exigência. Obrigatoriedade de ganhar títulos e de fazer gols diferente, disse. A diretoria entende que mesmo que a Bel esteja feliz com Rony e Flaco, é preciso trazer mais um 9 por conta do calendário, e porque Rony não tem futuro certo no Palmeiras. Embora tenha reencontrado um bom futebol, o camisa 10 é bastante badalado pelo futebol árabe e pode deixar o clube caso chegue uma proposta. Leila contraria a Bel e quer trazer substituto de Hendrika ao Palmeiras. O atacante tem contrato até 2026, mas está bastante chateado com as críticas da torcida com ele e por isso não descarta uma saída. Por essa razão, a diretoria está atenta no mercado. E um dos nomes que agradam é Carlos Vinícius. O atacante de 29 anos do Fulham voltou a interessar Leila e Barros que tentam o profissional desde 2022. A informação é de Jorge Nicola. Carlos Vinícius, centroavante de 29 anos, voltou à pauta do Palmeiras. Uma pessoa próxima ao Carlos Vinícius me assegurou que existe uma chance real do acordo acontecer. Ainda entrei em contato com o dirigente Alviverde e ele não quis confirmar, nem desmentiu as conversas, disse Nicola, em seu canal no YouTube. William José é descartado no Palmeiras. Todavia, Carlos Vinícius não é o único alvo. Outros nomes estão na mira. Mas o Alviverde não tem pressa já que a janela só abre dia 10 de julho e vai até setembro. E a ordem dos bastidores é não errar. Quem deixou de ser alvo é o William José que está perto de jogar no futebol russo. O brasileiro que já foi alvo do Palmeiras estaria perto de trocar o Real Betis, da Espanha pelo Esparta que Moscou, da Rússia. Enquanto não avança por um centroavante, o Palmeiras espera anunciar nas próximas horas o lateral direito Giai, que já está a caminho do Brasil e o meio campista Maurício. Sem clubismo, Neto diz quem é favorito entre Palmeiras e Flamengo, não tem arbitragem. Apresentador do programa Os Donos da Bola, da Band, deixou claro qual a principal diferença entre ambos na briga pelo Campeonato Brasileiro. Como vem acontecendo nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo brigam diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro, tanto que após 11 rodadas, os cariocas lideram, mas com apenas um ponto de diferença aos paulistas. Porém, na opinião de Neto, o Verdão está em desvantagem, já que a equipe comandada por Tite, na visão do apresentador, vem sendo ajudado pela arbitragem. Como por exemplo o pênalti marcado no Fla-Flu em Bruno Henrique. O Palmeiras jogou bem, foi uma vitória importante. Está em segundo lugar, um ponto atrás do Flamengo, iniciou o Veloso, com Neto completando. O Palmeiras não tem a arbitragem como tem o Flamengo, né? Alfinetou no programa Os Donos da Bola. Não tem. A boa notícia, além do Palmeiras jogar bem, foi a volta do Dudu. O Dudu jogou o finalzinho do jogo, mas vai melhorar fisicamente, respondeu o ex-goleiro, que sempre puxa sardinha, ao time de Abel Ferreira. Rival ajudado pela arbitragem? Em sua rádio, o ex-jogador fez críticas pesadas aos árbitros no Clássico Carioca, classificando o pênalti marcado como vergonhoso, alegando, inclusive, uma falta de vergonha na cara dos responsáveis pelo futebol brasileiro. Estão de sacanagem dar um pênalti desse para o Flamengo, cara? Vocês não têm vergonha na cara? A arbitragem, o futebol brasileiro, foi falta do Bruno Henrique. Deram um pênalti que o Pedro fez o gol, iniciou. Vocês estão brincando com o futebol brasileiro. O Flamengo jogou muito mais, mas dá um pênalti desse é vergonhoso, disparou, em vídeo na rádio craque Neto gravado no último domingo 23. Muito acima dos demais. Diante dos últimos jogos do Alviverde, com vitórias convincentes, a dupla da Band se rendeu, comprovando a superioridade em relação aos demais times, mesmo na opinião de quem torce contra. Palmeiras 3 a 1 contra o Juventude. Ninguém ganha do Palmeiras, irmão. Meu Deus, afirmou Neto, com Souza completando. Não tem como. Por mais que a gente seque, não tem jeito, acrescentou Souza. Palmeiras inicia a preparação para próximo jogo, e Rômulo inicia a transição física no gramado. Um dia após a vitória contra o Juventude, o elenco Alviverde já iniciou a preparação para o próximo compromisso na temporada. Visando o confronto com Fortaleza fora de casa, o Palmeiras se reapresentou na segunda-feira 24. Na academia de futebol, os jogadores realizaram algumas atividades específicas. Conforme informado pelo GE, os titulares da vitória com o Juventude apenas realizaram um treino da recuperação física. Por outro lado, os reservas e demais atletas priorizaram atividades em campos reduzidos. Desfalques nas partidas mais recentes do Palmeiras. Rômulo apareceu no gramado e iniciou a transição física. Segundo o GE, o meio campista realizou atividades com e sem a bola. O jogo contra o Fortaleza acontece na quarta-feira, 26, às 21h30, horário de Brasília na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Brasileirão Série A 2024. Portanto, pelo curto espaço de tempo, a presença de Rômulo não é 100% confirmada. A princípio, antes da viagem até a cidade de Fortaleza, todo o elenco do Palmeiras irá realizar mais um treino na academia de futebol. Logo em seguida, a delegação parte para o Nordeste do Brasil. A posição do Palmeiras. Cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, esse é o atual momento do Alviverde na temporada. Abel Ferreira, mesmo com alguns desfalques, conseguiu vencer partidas dentro e fora de casa. Atualmente, após o fim da 11ª rodada, o Palmeiras se encontra na segunda colocação, com 23 pontos conquistados. A diferença para o Flamengo, atual líder da competição, é de apenas um ponto. Especulado no Brasil, Michael fala sobre clube que quer atuar. Se me quiser de volta, eu volto. De férias do Al e Lau, Michael está atualmente no Brasil, para ser mais exato em Goiânia, cidade que o atacante de 28 anos considera como sua casa. No último dia, foram várias as especulações envolvendo o retorto do atacante ao futebol brasileiro, com Cruzeiro e Flamengo sendo os mais cotados. Porém, questionado sobre esse retorno, Robozinho citou um clube que mora no seu coração e ele tem inclusive tatuado em sua pele. Em entrevista concedida ao GE, Michael foi questionado sobre seu futuro no Al e Lau, tendo em vista que as informações vindas da Arábia Saudita apontavam que o jogador teria sido colocado na lista de transferências. Primeiro eu tenho que ver o que o Al e Lau vai querer. Meu contrato é com eles. Se eles falarem que não me querem mais e que eu posso procurar novos ares, aí eu vou sentar e ver com mais calma. Hoje estou adotando a política de ficar calado. Espero meu clube decidir por mim, explicou Michael sobre seu momento no clube. No fim, questionado sobre ir ao Palmeiras, Michael não escondeu o desejo de vestir a camisa palmeirense.